Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Os Vanaras ficaram maravilhados ao saber de Sampati que se testava em Lanka. Agora eles desistiram de manter o jejum até a morte. Eles pensaram em maneiras de cruzar o vasto oceano. Eles realizaram uma conferência para discutir. Você pode cruzar o mar, entrar em Lanka, versita e voltar? Angada disse. Coragem é a chave para o sucesso. Não desanimem, apesar das grandes possibilidades. Então, queridos guerreiros, digam-me, por favor, o passo mais longo que vocês podem dar. Gádia, um dos macacos, disse. Eu consigo pular dez iodinas. Iodina é uma medida da cultura antiga da Índia. Equivale a quilômetros. Ganvaksha podia pular vinte, quando um terceiro, Vanara, afirmou que poderia pular trinta. Por fim, Jambavan, o mais velho, falou. Acho que consigo pular noventa iodinas. Mas até Lanka deve ser cem iodinas de distância. Eu lamento muito ter perdido minha juventude. O príncipe herdeiro, Angada, disse. Eu posso pular sem iodinas para chegar até Lanka. Mas a viagem de volta pode ser dificultada por causa da perda de força por chegar até Lanka. Então, Jambavan, o guerreiro mais experiente e idoso, lançou um olhar silencioso. E dirigindo-se a Hanuman, ele disse. Eu acho que o filho do Deus do Vento é o mais qualificado para fazer essa atividade. Oh Hanuman, ele te deu forças e habilidade para realizar essa façanha e pular sobre o oceano. Então Hanuman disse. Oh guerreiro incrível, você aprendeu todos os ramos de conhecimento. Por que você está pensando isso? Você supera todos em força e sabedoria. Você é igual a Arama e Lakshmana. Se Garuda pode cruzar o oceano, você também pode cruzá-lo facilmente. Eu acho que você não está ciente da sua bravura e valor. Não há nada igual a você nesse mundo. Você é incomparável. E você é o mais inteligente de todos. E Jambavan exclamou. Anjana, oh Hanuman. Anjana, sua mãe, era uma deusa. Ela nasceu na cidade celestial de Vanari. E pela maldição de um sábio, ela teve que ficar naquele local por um tempo. Um dia, quando ela estava vagando em uma montanha, o deus do vento se apaixonou por ela e a abraçou. E ele comentou. Oh Anjana, você será abençoada com um filho e será igual a mim, em força e valor. Logo depois que você nasceu, quando você era uma criança, ao olhar o sol nascente, você pensou que fosse uma fruta para comer. Então você pulou em direção ao sol para pegá-lo. E quase que você conseguiu. Vendo seu voo espontâneo e esforço, Ingra, o rei dos deuses, lançou um raio sobre você para proteger o sol de suas garras. Seu maxilar direito foi quebrado e você caiu em uma montanha. Seu pai, o deus do vento, ficou muito furioso. E ele parou o movimento de todo o ar do universo e ficou como se fosse uma estátua. Todos os seres sentiram-se sufocados e estrangulados. Então todos os deuses foram pedir perdão e abençoaram você profundamente. O seu irmão, o seu Ingra, derramaram bênçãos sobre você. E nenhuma arma pode matá-lo. A morte, a morte somente viria para você pela sua doce vontade. Você é imortal e imperecível, ó filho de Andina e filho de Vaio. Hanuman ficou assustado com aquela revelação. Ele não se lembrava de todos esses eventos. Mas, ao ouvir as palavras de Jambavan, sua memória foi recobrando aos poucos. E Jambavan continuou. Ó Hanuman, você é igual ao deus do vento, em esplendor, inteligência e poder. Você é o devoto amado do seu Arama. Você é o repositório de todas as virtudes. Você é o próprio fogo que pode consumir toda a floresta e raça de demônios. Você possui um corpo que brilha como uma montanha de ouro. Imensurável é o fato e essa é sua força. Hanuman ficou muito feliz ao ouvir aquele discurso encorajador e sua memória foi retornando. O arama. O arama. Obrigado.